Meu doce amado, minha doce amada, minha alegria O meu coro de faras, minha fantasia Mas que eu preciso pra sofrer E eu sou eu, eu sou minha Não sou o seu apaixonado, eu não sei se farei O meu amor, o seu amor, o meu amor, o seu bem E o meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor É o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor Que faz eu pensar que você, que você é miseroso Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Repete Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Tem alguma coisa que substituir?